A CIDADE NO BRASIL Aqui Sabe o que é que é isto? Daqui é Mamperas Produções Cada um pega o nosso copo Então, copo xixi Copo do xixi Copo do big Vamos ver como é que os braços estão em dia Está em dia Está em dia ou não está em dia A nossa Do Freddy está em noite É escuro mesmo A moda aqui é os negros fila E oi fila Matuto Matuto é bom filar Misturar o que? Misturar o que? Gosta muito de misturar É acordar e beber É acordar e beber É acordar e beber Não tem nada para misturar Olha Mambo Misturas Mambo Misturas Mambo Misturas 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 de que? Açúcar Matou açúcar A doce Faz o que? Faz o que? É o que? É o que? É o que? É o que? Ou é o que... É o que primeiro Um bom todo dia.